Dia vai, dia vem, a rotina é sempre a mesma Observo os olhares que me dão todas as certezas Avareza, ilusão, dinheiro, decepção Seu papel valorizado não irá pro seu caixão Com a barra bem pesada alivio minha alma Meus pesos, meu whey, minha guerra declarada Eu parto, só eu sei o porquê de não dormir A insônia apinada, todas as dores que senti Já julgaram meu passado sem ao menos conhecer Tão julgando meu futuro sem ainda acontecer Se um dia eu morrer, quero ser alguém lembrado Não quero ser aquele que enterrei no meu passado Deus no céu, obrigado pela sua proteção Já pensei em estar sozinho, mas não era solidão Tinha alguém com sua mão, tentando me levantar Fui covarde, adicto, nunca mais vou fraquejar Soldado convocado pra essa guerra diária Entre a rosa, a espada e o fio da navalha Soldado convocado pra essa guerra diária Reinado pela vida, sobrevivo à batalha Olho para trás, já não sei mais quem é quem O tempo é o maior rei, só eu sei quanto lutei Mesmo contra tudo, persisti, não me entreguei Mas por hoje eu confirmei, não preciso de ninguém Silenciei pra me encontrar coisas fora do lugar Se eu não lutar por mim, você sabe o que vai dar Já pensei em me entregar, não paro de me culpar O medo toma conta e eu preciso expulsar Mas hoje não, hoje eu decido ser o melhor Construir cada degrau, a base do meu suor Meu castelo não é de pó, vai ser difícil de eu lutar Quando pensarem que eu caí, eu volto pro teu azar A dor já é comum, faz parte do meu ser A vida é uma só e eu não quero sobreviver, não Vou ser o melhor e isso custa o que custar Eu vou bater sempre que a vida revitar Soldado convocado pra essa guerra diária Entre a rosa, a espada e o fio da navalha Soldado convocado pra essa guerra diária Reinado pela vida, sobrevivo à batalha Soldado convocado pra essa guerra diária Entre a rosa, a espada e o fio da navalha Soldado convocado pra essa guerra diária Reinado pela vida, sobrevivo à batalha Histórias, memórias que ficaram no passado Toda gente veio a mim e me deixaram de lado Interesses descobri em um jogo de azar As pessoas aproximam de você pra te sugar Seu dinheiro, a mulher, sua vida, o que tiver De verdade só a puta que te dá no cabaré Segui firme a caminhada, solitário como um louco Que queimava no meu peito, era forte e feito fogo Tudo está dentro de mim, demorei pra aprender Felicidade ou tristeza, só você pode escolher Ou você vive pra morrer, fazendo o teu melhor Sobrevive pra dizer que o mundo não teve pó A vida é guerra, batalha, desafio O mundo me fez frio, só em mim que eu confio Um dia de cada vez, concretizando o que tu fez O limite não existe, quem inventou toda essa lei Soldado convocado pra essa guerra diária Entre a rosa, a espada e o fio da navalha Soldado convocado pra essa guerra diária Reinado pela vida, sobrevivo à batalha Soldado convocado pra essa guerra diária Entre a rosa, a espada e o fio da navalha Soldado convocado pra essa guerra diária Reinado pela vida, sobrevivo à batalha Uma guerra diária, uma batalha constante Eu sou apenas eu, caminhando entre gigantes Comprovado o meu valor, isso custa o que custar Não importa o quanto sangue ainda tenha que derramar Eu sei que posso e ninguém pode me deter Então não deixe ninguém botar você Então não deixe ninguém botar você